Música Seus dons, seus artistas, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos a mais um Revo Space News Eu sou o Renan Levinsky e esse é o nosso podcast de arte, notícias e entretenimento aqui do Revo Space Nós já falamos sobre como começar um personagem e hoje nós vamos falar aqui sobre como começar uma composição Sobre como começar uma ilustra e quem vai nos ajudar é ninguém mais, ninguém menos do que o Vitor Harmanchuk Mas antes vamos para o nosso Giro da Semana Giro da Semana Ainda em clima de Halloween, essa semana no Revodox nós falamos sobre a arte do terror nostálgico A Disney divulgou o primeiro trailer e cartaz da animação Oi Alberto O curta que é inspirado no universo de Luca e você pode assistir o trailer diretamente no canal oficial da Disney Brasil A Xbox completa 20 anos em 2021 e os fãs brasileiros já podem comemorar com um controle comemorativo especial que foi lançado oficialmente por aqui O preço sugerido é de em torno de R$ 599 e o produto também terá estoque limitado A Tuhu revelou um curta inédito de Godzilla em que o rei dos monstros enfrenta o maligno Ridora Após estrear no Godzilla Fest 2021, o curta foi disponibilizado no canal oficial da franquia Com aproximadamente 5 minutos, o vídeo é uma celebração aos 50 anos de Ridora Monstro que aparece pela primeira vez no clássico Godzilla vs Ridora de 1971 O Adult Swint revelou uma nova coleção de curtas de Rick and Morty Batizada de As Aventuras Não Canônicas de Rick and Morty A compilação em stop motion coloca dupla no universo de verdadeiros clássicos do cinema Como Matrix, os Grammys, ETs, os Caças Fantasmas, Aliens, Laranjas Mecânicas e por aí vai Rara, Matiu, que eu tenho uma dúvida cruel aqui Nós já falamos em outro Real Space News sobre como começar um personagem Quem me ajudou foi o Rainer Alencar Mas hoje eu tô com uma dúvida que é a seguinte Como começar uma ilustra? Como criar uma composição? Tem um início, meio e fim? Qual é o melhor caminho? O que você indica? Então assim, não existe uma forma correta de começar uma composição Você vai achar artistas que preferem começar com linha Artistas que preferem começar em preto e branco Depois passar pra cor Ou gente que faz direto na cor Isso vai depender muito da forma ali que você tá trabalhando Às vezes você tá trabalhando com uma referência Ou às vezes você vai criar a tua própria estrutura Então talvez seja melhor começar com linha Eu mesmo tenho várias formas Se vocês olharem no portfólio Eu tenho alguns processos de pintura E às vezes eu tenho uns que eu começo com cor Uns que eu começo em preto e branco e passo pra cor E uns que eu começo só com a linha Então varia bastante o processo Não existe exatamente um jeito certo de começar Vai muito da necessidade do projeto que você tem Então eu acho legal sempre experimentar com cada um desses métodos Pra você mesmo ir pegando assim Quando você acha que seria legal começar com linha Quando você acha que seria legal começar com forma Se você olhar vídeo de vários artistas Aí vocês vão ver que varia muito esse tipo de processo Inclusive a gente tem um vídeo no próprio YouTube aqui da escola Onde eu mostro, é gerando ideias O nome da sequência de vídeos que eu tenho Onde eu mostro várias formas de começar um thumbnail Então eu mostro mais ou menos como eu começo direto com cor Como eu começo com linha, como eu começo com forma E talvez seja uma coisa interessante Então tá aí Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês A nossa playlist com o Vitor gerando ideias E se você, jovem artista Tem outra solução Tem algum complemento Que te ajuda aí na criação da sua composição Na criação do seu cenário, dessa ilustração Não sei Deixa também aqui nos comentários Queremos entender como você começa as suas ilustrações E quem sabe você também pode ajudar as outras pessoas Aqui nos comentários E é isso Eu espero que você tenha gostado desse Heavy Space News Eu vejo você na próxima sexta-feira Se cuite e até semana que vem E aí 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 E aí